Oi! Oh! Let's go! Se inscreve! Sem taxação, tá ligado? Beleza! É tipo Java, galera, aqui. Vamos bater aqui. Os monstros também são parecidos, ó. Galera, eu vou agradecer ao Mano Juan, inscrito do canal, que é daqui a ser de também. Valeu, cara! Ele me mostrou o jogo, galera. E ele me exclusou o download pra eu fazer. Muito obrigado mesmo, cara, de mostrar esse Goro... 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 Eu já esqueci até o nome, Lord. Goro Ford, do Asper, da China. Isso mesmo, galera. É só batendo aqui, só estão uns poderezinhos malotos que a gente vai vencendo, né? Sai daqui! Sai daqui! Ei! Essas são minhas circensiais. Caso queiram me conhecer melhor, elas estarão aqui na descrição, ok? Nossa, meu Deus! Segue lá! Como ele pulou isso? Tô esperando. Vamos continuando aqui. Tá bom, já volto. Tem uma passada de lado aqui, ele corre em uma velocidade, viu? Toma, botou tudo pra voar. Gosto assim, mano. Vão batendo, vão batendo. Beleza, passamos dessa parte. Parece, né? Vão continuando. Galera, é muito leve o jogo. Parece que é cerca de 90MB, 88MB, tá ligado? É muito simples pra vocês. Pra quem não consegue jogar Goro Ford no PPSPP, tá aí uma dica, né, velho? Ele não vai pra cima e nem pra baixo, só vai reto, igual a Java. É um Java bem avançado, posso dizer, né? O que é que tem, velho? Um Goro Ford aí de 1,90 pra vocês, ó. 1,90 tô brincando, galera. De graça. Tem aqui o link na descrição, galera. O link tá lá no blog, se vocês clicarem lá no blog e fazerem o download, tranquilo, beleza? Três estrelas, galera. Vão continuar aqui. E aqui, galera, tem um mapa com as batalhas pra vocês irem. Eu fui 1,1 e vai até lá 1,10, né? Vamos lá, matar a Hydra. Ganhamos um poder. Toma, já vou soltar nela. Já vou soltar nele. Toma, apelão. Vou 12 segundos também pra carregar. Mata a Hydra, mano. Matamos. Versus... É agora que vai? Ah, presta, presta atenção. Tudo em chinês, galera. Ah, aqueles velhos combos, né? De esquiva do God of... God of Blade. Não posso falar God of War. God of War do Aliexpress aqui. Olha eu aqui de novo. Tá gostando do vídeo? Que tal inscrever no canal pra acompanhar novas postagens? É fácil. Clica ali no botão. É rapidinho. Não custa nada. Até não ficou bem legal as animações, galera. Clica. Dá pra negar não, isso. Tá bom, já vou. Ah, fio. Os sons, galera, também são parecidos pra caramba. Toma. Não é difícil, galera, ficar matando eles facilmente. Beleza, carregou um lado da fase, né? É muito legal, galera, ficar só apertando o botão aqui e matando de boa os caras. Morra aí, morra aí. Beleza, vamos passando. Até a parte de pular a ponta como se ele fosse cair, né, galera? Ele já não sobe nem desce como é que ele ia cair, né? Beleza, vamos passar tudo aqui. Já desci sozinho. Vai matando, vai exterminando, galera. Vai exterminando. Matou, agora morreu. Não é possível, você não vai morrer agora. Ah, você morre, irmão. Beleza, completamos, galera. Três estrelas. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe um gostei aqui embaixo. Compartilhe nas redes sociais. Mostre para você mesmo que a gente gostaria de crescer. Ganhei agora, né, galera, aquele braço do... Que era de Zeus, eu acho, né? Que é o leão. Esqueci o nome, velho. Esqueci o nome mesmo agora. Vamos deixar passar aqui. E, galera, provavelmente eu trago um próximo vídeo mostrando mais coisas desse God of War. Provavelmente, é... O final, naquela parte da 1 barra 10, né? Ou então até esse mundo aqui que abriu aqui atrás, né? Então, se você gostou, deixe de gostar aqui embaixo, galera. Compartilhe nas redes sociais. Mostre para você mesmo que a gente vai precisar de crescer. Um beijo, um queijo, fim com Deus. Valeu novamente, Juan. E é nóis! Pupá!